E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegar perto Por um personagem original Mas, por exemplo Eu já dublava o Edmarfer Eu dublo o Edmarfer, 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 todos Então o Edmarfer é seu É, todos, então quando vem nos Estados Unidos Ele já vem, eu não faço teste, mas melhor Ele já vem disponível nos Estados Unidos Já vem meu nome, eu já faço Eu só boto a voz lá e mando pra eles pra ver se tá normal Ou se é isso que eles querem Então no burrinho do track foi mais ou menos isso É, eu fiz o personagem Como eu achava que ia ser Agora, por exemplo, no mate Quem assistiu o mate No original Vai ver que a voz é completamente diferente Eu acho que eu faço O mate no original erra Fala tudo assim E eu faço um mate exatamente diferente Fala tudo assim É, é bem caipira Ele é bem pequeno Ele é bem pequeno E eu quando fiz o teste, eu falei no terceiro, eu vou fazer ele assim O junto sai, você acha que é assim, faz Tá bem diferente do original E eu ganhei o teste E foi no ano passado E esse ano também O presidente da Disney Mandou um memorando Dizendo que tinha sido A melhor rodagem do mundo do mais E aí Você também pegou um pouquinho Do carro que você fez Ele era pra ser diferente dos outros Mas nos Estados Unidos Ele teve um toque americano Então quando veio pra fazer, você deu um toque brasileiro Eu acho que você tem que seguir o máximo possível Mas você tem que entender que a gente está no Brasil E a gente está fazendo pra brasileiro Então a gente tem que jogar a nossa gíria E não a gíria deles Entendeu? Tem a gíria deles As piadas deles Então você tem que adaptar melhor A piada pro Brasil E jogar as gírias brasileiras Você vê que eu usei muita coisa Inclusive de Mineiro mesmo No mate Quem assistiu Carros 2 Vai ver que eu usei muita coisa É, 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 é De Mineiro Gíria lá É, eu usei um monte É, eu usei um monte Teve uma vez que eu disse pra mim Eu me senti numa ferrovia Tudo era treino Ele pensava Vou ali pegar um treino O que que é treino, gente? É engraçado que quando Quando o filme vai pra lá Que vai dublado E ele é mixado Os filmes hoje São todos mixados lá Eles não são mais mixados no Brasil Então, quando o filme vai pra lá Quando era o Garcia Júnior O Garcia Júnior é que mixava Agora não é mais Então, os caras não entendem Absolutamente nada do que você está falando Mas eles acham engraçadíssimo Eles morrem E sem saber nem o que você falou Só pela, 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 pela jogada Que é a rotação mesmo, né? É, tem uma perguntinha aí Da menina Quem não tem vontade de dublar Quem não tem vontade de dublar? Quem não tem vontade de dublar? Não sei Eu acho que eu dublei todo mundo Que eu queria dublar É, eu acho Eu vou dizer o que eu acho Eu dublo muito pouco anime Eu queria dublar mais anime Mas aí as pessoas acham que por eu ser um cara Por eu ser um dublador premiado Dublador que ganhou meus prêmios Aí as pessoas acham que eu não gostaria de fazer anime Pelo contrário Eu sempre falo isso Eu adoraria fazer anime Eu fiz acho que só três Na minha vida Sendo que eu fazia uma mulher e um homem Jaco Chor Não me lembro mais o nome do, 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 do defende Jaco Chor Mas eu não quero Eu fazia um homem e uma mulher Era um homem e uma mulher ao mesmo tempo E eu dubloi sempre muito pouco anime Então eu gostaria de dublar mais anime Eu realmente gostaria de dublar mais Vou fazer a mesma pergunta Como eu já fiz pela mão dos dubladores Em relação até ao seu trabalho Que você fez o burro do Shrek O que você acha em relação a Globo Colocar atores Da própria firma deles Como dubladores Em vez de pegar dubladores sérios Assim Tipo o músico Globo Sunda Que foi o que dublou do meu Shrek E o segundo Ali no comum Ele veio a falecer Trocaram pelo Que eu acho que seria o dublador oficial Que deveria ser o certo O que o senhor acha disso? Olha Só completando a pergunta Também tem casos da Globo Que eles reduplam o filme dublado Por exemplo Tem um filme Que passou agora Que era um filme Que os dubladores fizeram Ele tinha muito palavrão Um filme mais do original Super Dead Inclusive Um 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 No primeiro lugar Ele falou Gente Não fui eu que dublei mais Eu não sei o que Que está acontecendo E esse filme Eu não conheço a voz De ninguém mais Toma praticamente Obrigando os direitos de passagem do filme, ela, do lado, pegou a gente, sei lá que ela conhecia, e reduplou, editando tudo, tirando os palavrões, saindo fazendo corte e tudo mais. Então o que você acha disso, de trocar com gente da moto, porque a tubagem não foi adequada, a proposta da emissora, eles trouxeram toda a gente aleatória? Olha, eu posso explicar isso muito bem para vocês, porque eu fui durante sete anos, eu fui diretor da Café de Cineiro na Rede Globo. Então, foi na época em que, uma ideia de a parte dos filmes eram todos muito bem dublados, porque quem escolhi o Escudo era eu, quem escolhi os dubladores era eu, e eu dividi os filmes entre São Paulo e Rio de Janeiro. E você sabia quem era realmente dublador? E eu é quem aprovava os filmes dublados. Então, foi uma época, galera, que ficou bom e mandava na TV Globo, e que realmente a TV Globo tinha filmes com excelente qualidade. Hoje é a qualidade, porque eu continuo trabalhando na Globo, não trabalho no departamento de ensinar na Globo, mas sou diretor da TV Globo já há muitos anos, eu dirijo o Big Brother, e sou diretor do Big Brother desde o primeiro, 11 anos como diretor do Big Brother, já dirigi vários programas na TV Globo, inclusive eu dirigi todos os Cacete do Planeta, eu fui diretor do Big Brother durante 10 anos. A TV Globo tem um problema sério, a TV Globo ela acha sempre que ela tem a razão, a razão é sempre da rede Globo televisão, eu posso falar isso, eu sou diretor da TV Globo. Então, por exemplo, o fato de usar pessoas chamadas, não é a TV Globo, aí é um engano, não é a TV Globo, é o cliente, é o dono do filme. Então, o dono do filme, se bem que isso está acabando, você vê que eu avisei para todo mundo, se todo mundo é favorável, agora vamos usar aqueles famosos, ganhando muito mais, e gente, isso é onda que passa, isso é uma onda que passa. Eles achavam que por causa de marketing seria interessante, por exemplo, chamar Miguel Falabella a gente chamar o Mário Jorge, porque o Miguel Falabella todo mundo conhece e o Mário Jorge ninguém conhece. Só que eles começaram, isso foi uma jogada errada de marketing, porque na verdade quem gosta de televisão e gosta de cinema, ele gosta de ver as coisas bem feitas, as coisas bem dubladas, principalmente o desenho. E ninguém dubla desenho melhor do que os dublados profissionais, até pelas experiências que nós temos. O Miguel Falabella pagou muito, eu estava do lado dele, eu dublava junto com ele, eu dublava profissionais e eu dublava outra. Ele apagou muito, muito, ele adorou, ele falava muito mal dublagem, ele falava maravilhosamente bem dublagem, porque ele viu quanto é difícil dublagem. E eles ficaram nessa onda, eles que começou a falar a Disney, o negócio de trazer pessoas famosas, não é a TV Globo. A Disney começou a trazer pessoas famosas, porque achavam que era uma jogada de marketing, ia botar a Fernanda Montenegro e o filme ia dar milhões de reais. Quando na verdade, quando você chegava no cinema, você não sabia nem que era a Fernanda Montenegro que estava no plano. Em compensação, quando era o Mário Jorge, eu não sabia que era o Mário Jorge. Entendeu? Então, isso está acabando, porque eles chegavam a essa conclusão, eles estavam pagando uma fortuna e aí o que eles fizeram? Eles fizeram um teste e fizeram um Shrek sem ninguém famoso. Foi o que mais deu dinheiro até hoje. Ninguém famoso, só os filmadores. Então, eles estão chegando a conclusão de isso. E eu falei que isso era uma onda passageira. Isso aí ia passar. Não me incomoda até porque a gente tem que pensar o seguinte. Da mesma maneira que eu sou ator, a Fernanda Montenegro também é, o Miguel Falabella também é. Então, como eu posso dublar, eles também rodam, direito deles. O problema é fazer bem feito. Eles fazem muito bem feito ao papel deles. Na dublagem, a coisa é mais complicada. Um nível é outro. Quem dubla muito bem, maravilhosamente bem, e ganha absolutamente a mesma coisa que os dubladores, ele adora dublar e estudar dublagem agora, é o Leandro Rassum. O Leandro Rassum dubla muito bem. Ele dubla muito bem. Ele dubla muito bem. É o Saraiva, o Saraiva, o Gordo, o Gordo, o Mago, o Gordo. O Saraiva, o Gordo. É, é o Saraiva, o Saraiva. É, a outra pergunta que se fez... É, em relação ao Gogo pegar filhos de as dubladas e redublarem para dar calma. Outra coisa, a da dublagem. Eu não sei que filme é esse que o Charles Emanuel está falando, mas normalmente os filmes da TV Globo, quando eles são redublados, eles são redublados, porque a TV Globo acha que a dublagem não está de excelente qualidade e geralmente ela tem razão. Por exemplo, eu estou redublando todo o clipe. Eu sou o diretor do clipe e eu estou redublando todo o clipe. O clipe foi dublado em São Paulo no primeiro ano, o segundo foi em São Paulo. Eu, pessoalmente, achei a dublagem em mim. Eu não achei a dublagem em Globo. Eu achei que as escalações não eram boas. Eles não tinham tanto adolescente assim para fazer clipe. Na verdade, 90% dos atores de clipe são adolescentes. É adolescente mesmo, gente. Não é adolescente da malhação. É, é adolescente. É adolescente mesmo. É adolescente de 17 anos. 16, 17, 18 anos. Eles não tinham tanta gente assim. Então o que aconteceu? Eles começaram a pegar gente de 40 anos para dublagem adolescente de 17. Que foi ruim. E aí a TV Globo mandou para mim para que eu avaliasse e que eu desse a minha, o meu aval, não subi, passaria daquele jeito. Eu, aí fui eu, o Mário Jorge, que disse que não tinha qualidade. Eu gostaria de redublar o Glim. E aí estamos redublando, no nome do primeiro ano, está passando a TV Globo, é o redublar. O segundo ano também. Só que o terceiro ano não vai ser dublado em São Paulo. Já vai ser dublado direto aqui. O filme Globo vai estrear em 3D, foi dublado já no Rio de Janeiro. Quanto aos cortes, isso é um desespero total. A TV Globo detona, arrasa. Gente, só uma coisa, não é só a Globo que faz isso, tá? Outras revisoras também retalham os filmes. Então, o pessoal vem falando Globo, Globo, ele trabalha na Globo. Mas quem assiste televisão vê que não é só a Globo. Então, não vamos falar mal só de revisora, falamos de todas. Na TV Globo, eu falo na TV Globo, que na verdade os melhores setes acabam passando na TV Globo. Ou na TV a cabo, que é o espaço integral. Não, eu já vi filme na TV a cabo também, que é o espaço integral. A TV Globo pegou o Glim e botou o Glim no horário de Rana Montana. Meninos, meninos, menos, por favor. Sem se exaltarem. A TV Globo pegou o Glim e botou o Glim no horário de Rana Montana. Achamos que Glim era igual ao Rana Montana. Só que Glim não é uma série para a criança, nem para a adolescência, sim. Glim é uma série muito séria, muito pesada, inclusive. Inclusive, trata de homofóbismo, sim, em alto nível. Os garotos têm casos, as meninas têm casos. O fascismo, de modo geral mesmo. É contra a deficiência, contra a mulher, contra tudo. E aí a TV Globo pega essa série e bota sábado às 10h da manhã. Aí o que acontece? A série é uma série pesada, não pode passar às 10h da manhã. Então eu tenho um erro de programação. Eu falei pessoalmente com o Zona. Essa série foi programada erradamente. Ela é uma série que passa nos Estados Unidos às 10h da noite. Ela teria que ter sido passada nas pernas.